Eu lembro que a gente quando estava no início do nosso papo, você falou quando estava ainda se apresentando que, claro, quando você começou também a investir, perdeu muito dinheiro, foi estudando e se identificou bastante com a análise fundamentalista. Nesse momento que você começou a estudar e começou também a colocar em prática como investidor, quais vantagens você começou a perceber na prática que isso trouxe para você e para os seus investimentos? Acho que a principal vantagem é, quando você investe direito, a recompensa é muito grande, principalmente um mercado bom como a gente teve em 2018 até a pandemia. Acho que essa vantagem financeira de você fazer um investimento com a sua análise e você ter um bom retorno, isso é uma sensação muito grande. Também você ter um fluxo de dividendos que ao longo do tempo vai crescendo conforme você acumula mais papéis, então você vê ali a sua renda passiva, que se fala tanto, caindo ali no seu bolso. Acho que são assim, em termos práticos, para mim é o que é mais relevante, o retorno de fato que eu tive. Mas eu acho que além disso, acho que tem um outro aspecto que é, você ser investidor de longo prazo, com a análise fundamentalista, tem que ter um temperamento correto. Se tiver um temperamento muito ansioso, muito curto prazo, ficar apavorado, muito exaltado, muito deprimido, você vai acabar fazendo alguma bobagem. Tem que ser objetiva. Então, acho que investir dessa forma te traz uma objetividade, você é forçado a ser assim. Então, na pandemia também, que você vê lá o seu patrimônio despencar também, como você reage, você vendeu ou não vendeu? Isso são tão testes que acontecem na carreira de todo investidor. No meu caso, também não foi diferente. A gente é humano, então, assim, Um dos circuitos breakers seguidos, e você vê o seu patrimônio despencando, assim, qual que é a sua reação nesse caso? Você consegue se prender objetivamente ao valor das empresas, o que que tá acontecendo, ou você vai ir junto com a manada, né? E sair vendendo no pânico, ou na euforia você vai comprar. Então, você tem que ser um... Pensar de forma independente. Eu acho que isso também ajuda na vida, como um todo, né? São valores que eu acho que constroem o caráter. Tem um tempo, assim, tem um tempo pra você conseguir fazer uma análise fundamentalista. Leva quanto tempo pra você dizer assim, olha, agora eu consegui? Ou não tem essa regra? Olha, eu acho que, assim, se você se dedicar de forma intensiva, acho que leva alguns meses. Porque você falou assim, não dá pra poder a gente ser ansioso. Então, você tem um tempo de estudo, né? Tem que, de fato, acompanhar. Exato. E tem também uma parte do estudo que a gente não comentou aqui, que é a visita, estudo em campo, né? Então, às vezes, você vai ter que visitar a fábrica, vai ter que conversar com gente, não só com a RI, com outros diretores, gerentes ou ex-funcionários. Às vezes, você não consegue esses contatos tão fáceis assim, né? Então, esse tempo de pesquisa a mercado, pesquisa de campo, isso leva tempo, né? Não tem jeito. Você vai, por exemplo, ver uma rede de farmácia e você vai em várias lojas, né? Leva tempo você fazer todo esse trabalho, mas é um trabalho que poucas pessoas fazem também. Então, quem faz isso de forma correta aí pode acabar tendo aí um diferencial, né? De análise em relação à concorrência, né? Porque é mais confortável do escritório, ir na panilha, ler tudo, mas às vezes precisa também sair a campo, né? E no nosso time também. A gente teve vários exemplos, assim, de você visitar lá a fábrica, você tira alguns sites bem importantes, né? Você consegue ter um contato melhor com aquela operação. Então, eu vou fazer um contato melhor com aquela operação.